e boa noite pessoal tudo bem com vocês opa voltei aqui boa noite gente tudo bem com vocês vamos entrando aí para nossa live hoje nós vamos fazer o bolo da nossa na nossa maratona de live de bolos do Brasil hoje nós vamos fazer o bolo do centro-oeste tá muito tradicional dessa região é o bolo de arroz tá um bolo muito gostoso muito saboroso também não contém glúten como os outros que eu fiz tá e aqui a lactose fica opcional você pode fazer com lactose ou sem lactose que ele vai dar um resultado bem interessante bem gostoso tá bom começo aqui acendendo o meu forno como sempre vou untar minha assadeira vou separar os meus ingredientes para daí fazer meu bolo é sempre nessa sequência aí tá gente então vamos lá porque a nossa live hoje vai ser muito rápida bem pauleirinha por quê porque é muito rápido muito fácil fazer esse bolo tá então se você de repente vai receber alguém na sua casa você tá meio desfalcado aí de ingredientes esse bolo de arroz é uma ideia bem interessante tá bom a única coisa que talvez não dê para sua rapidez aí de receber alguém de última hora é porque esse arroz a gente precisa deixar de molho pelo menos de um dia para o outro tá então se você já já vai planejar fazer esse bolo de arroz você já deixa de molho de um dia para o outro esse arroz no leite tá a gente tá com as medidas todas vão ser passadas aí no descritivo do vídeo então você vai pegar o arroz cru tá certo e vai colocar de molho no leite então você vai pegar o arroz assim ok ó arroz normal e você vai pôr de molho no leite tá aqui você pode usar o leite de coco se você quiser fazer uma versão sem lactose ou o leite zero lactose também opcional aí tá veja que você acha melhor então se você quiser fazer zero lactose faça a opção por um leite vegetal né tem vários tem amêndoa tem de castanhas tem o leite de coco mesmo que eu já falei você pode usar e o leite condensado que também entra nessa receita você encontra com muita facilidade zero lactose então dá para você fazer sim esse bolo zero glúten e zero lactose tá zero glúten porque ele não vai nenhum tipo de farinha tá ele não vai e fica maravilhoso então vamos começar aqui eu quero mostrar para vocês que eu já deixei de molho de um dia para o outro esse arroz aqui tá eu pegar uma espada aqui para mostrar para vocês ó o meu arroz tá de molho no leite de um dia para o outro tá mergulhei aqui o arroz ele vai enxugando esse leite e consequentemente ele também vai amolecendo aqui dentro desse leite tá então aqui ó eu deixei de um dia para o outro coloca na geladeira para não ter perigo por ser leite tá certo e você deixa ele guardadinho lá de um dia para o outro de molho tá precisa fazer esse processo tá gente não tem como escapar então aqui eu vou despejar esse arroz com esse leite aqui dentro do meu liquidificador que todo esse bolo é feito no liquidificador não tem nenhum processo fora tá certo então aqui eu já coloquei o leite com o meu arroz eu vou entrar com os ovos ok tudo junto gente vou colocar o leite condensado aqui se você vai fazer zero lactose faça opção para o leite condensado zero lactose você encontra com muita facilidade no supermercado tá hoje é bem tranquilo de encontrar produtos zero lactose vou colocar aqui também óleo tá sempre óleo de milho ou óleo de girassol Oi Ângela tudo bem óleo de milho óleo de girassol óleo de canola óleos que não deixem sabor tá porque o óleo de soja ele deixa um sabor residual e vocês sabem que eu sempre falo isso nas aulas né então para preparações doces o óleo de soja não é muito indicado tá então aqui eu tô usando um óleo de girassol ok Oi Leia tudo bem que honra você na minha live né sábado tô aí gente sábado eu vou tá lá na lá na Paris fazendo uma degustação vou levar uma receita deliciosa para vocês provarem então se você quer ir lá já fazer suas comprinhas e já degustar uma receita aqui da prof com chocolate da Selecta aparece lá que você vai ser muito bem atendido como sempre e vai provar um docinho meu também tá bom Oi doce do eu tenho óculos gente doce li da Eli Oi boa noite seja bem-vinda então aqui eu coloquei meu arroz que tava de molho no leite o meu leite condensado os meus ovos o óleo e agora vou colocar coco tá aqui tanto faz ser coco em flocos quanto coco ralado porque eu vou bater então não importa que espessura tem o seu coco aí tá certo então vou colocar aqui vou colocar também açúcar ok tudo vai estar no descritivo não se preocupem tá bom e vou colocar aqui também fermento fermento de bolo normal gente mais fácil que isso não existe tá mais fácil e isso é só você encomendar pronto né gente só você comprar pronto que é mais fácil olha lá tudo no meu liquidificador vou bater vou fazer um barulhinho aí tá certo e aí e aí e aí Bate bem, tá? Bate bem porque aqui você vai moer bem os grãos do arroz, tá? Por mais que ele tá de molho, precisa ficar bem moidinho pra na hora que entrar no forno ele assar perfeitamente e deixar seu bolo bem macio, tá? Eu falei pra vocês que eu tinha untado a minha forma e eu não untei, esqueci, tá? Então eu peguei aqui uma forma decoradinha assim, ó, pode ser a forma que você tiver. Se você quiser um bolo maior, você dobra a receita ou faz uma receita e meia, é só multiplicar, bem tranquilo, tá? Então eu vou passar desmoldante na minha assadeira. Desmoldante você encontra com facilidade nas lojas. Pode untar com óleo, pode untar do jeito que você já tá habituado a untar a forma, tá? Aqui eu gosto de usar o desmoldante. Untei a minha forma, eu vou despejar essa massa. Gente, olha, fica bem, parece uma vitamina, tá? Ó, bem líquida, parece uma vitamina grossa, certo? Vocês viram que não vai nenhum tipo de farinha, né? Porque aqui a gente tem um arroz que tava de molho. E aqui eu vou despejar a minha massa. Olha lá. Como eu disse pra vocês, esse é um bolo da região centro-oeste do Brasil, bem tradicional, muito gostoso, é impressionante o sabor, tá? Desse bolo aqui, bem gostoso mesmo. Você pode fazer também com essa massa, muffins, tá? Na forminha do cupcake você pode fazer essa massa, você vai ter mini bolinhos, vai ficar bem legal. Se você quiser pôr gotinhas de chocolate pra assar no meio dessa massa, você pode pôr também. As crianças vão amar. E é um bolo super nutritivo, tá certo? Olha lá, gente. Dessa forma aqui, eu vou levar a assar meu bolo mais ou menos uns 35, 40 minutos. Ou até que ele esteja perfumando a sua casa. Que ele esteja bem douradinho. E que você veja que não está mais úmido lá dentro. Você pode pôr um palito. Ou com a sua mão você tocar e você ver que ele está macio, porém resistente. Que ele não está afundando mais, tá certo? Então, o primeiro indício que está pronto o seu bolo é o cheirinho que ele solta aí na sua casa, tá certo? Começou a cheirar aquele cheirinho de bolo dentro do seu ambiente aí, grande chance do seu bolo estar totalmente assado, tá bom? Então, assim eu levo pro meu forno. Vocês viram que é muito rápido e fácil de fazer e barato, tá? Eu tenho aqui, deixa eu pegar minha bailarina pra ficar mais alto, um anjá assado, né? Que eu já fiz um assado pra vocês aí. Olha lá, gente, que bolinho mais lindo. Olha a cor dele, tá vendo? Quando ele estiver nessa corzinha aqui, ele está pronto pra consumo. Pra você tomar um lanche aí com a sua família, pra você que quer fazer pra comercializar. Custo-benefício excelente e o sabor desse bolo é maravilhoso. Pode fazer, pode confiar que você vai gostar. Lembrando que ele é zero glúten e você pode optar por ser zero lactose também, dependendo dos ingredientes que você escolher. Você pode substituir os leites e pode substituir o leite condensado por zero lactose, que hoje é bem tranquilo, tá bom? Vamos cortar pra ver? Olha a maciez que tá esse bolo aqui. Gente, deixa eu pôr no meu pratinho aqui. Olha que delícia. Olha que macio, gente. Super macio e super gostoso. Pode fazer aí. Já coloca, vamos fazer o seguinte? Já vamos colocar o arroz de molho. Pra amanhã cedo você fazer esse bolinho aí pra sua família, tá certo? Olha por dentro que bolo mais lindo, que corte mais perfeito. E sem glúten ainda, né, gente? Olha que legal. Olha lá dentro pra você ver bem a maciez desse bolo aqui, gente. Ele é muito, muito gostoso, tá? Se você quiser colocar um saborzinho baunilha, pode colocar também. Mas como a gente já colocou o coco aqui e eu gosto bastante do sabor e da textura, eu acho que não tem necessidade. Mas é a critério seu, hein? Oi, tudo bem, Rosa? Rosângela. É, Rosa não, é Rosângela. Eu sei que é a Rosângela. Oi, Rosângela. Não se preocupa porque vai ficar salva a live junto com a receita. Rosângela, quero te ver nos cursos de Foz do Iguaçu, hein? Se eu ver que você não tá inscrita, nós vamos ter uma conversa de pé de orelha. Olha lá, gente, que bolinho mais lindo, tá bom? Vou deixar a receitinha aqui pra vocês. A live vai ficar salva, vai ficar gravadinha. Então já coloca o seu arroz de molho pra você fazer esse bolo amanhã, tá certo? E amanhã eu vou vir com uma receita no mesmo horário aí, tá? Hoje eu dei uma atrasadinha, né? Porque hoje foi bem corrido. E eu vou trazer um bolo tradicional da região sudeste, tá? E na quinta-feira, fechando essa semana aí de lives. Oi, Régia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Na quinta-feira, gente, eu vou fechar a nossa maratona de lives com a cuca de uvas negras, tá? Então não perde essa live. Se você quer aprender a fazer uma cuca alemã de uva, aquela que explode dentro da cuca, que fica toda pintadinha de roxo, é indescritível o sabor, é maravilhosa. Então se você quer aprender a fazer cuca, quinta-feira nós vamos estar fazendo aqui na live, tá? E amanhã um bolo da região sudeste aí que eu vou deixar no suspense, tá bom? Beijo pra todo mundo. Obrigado por vocês terem entrado e participado aí da nossa live, tá? Vou deixar salva com a receita. Se você fizer essa receita desse bolo delicioso aqui, você me marca que eu quero ver. Lembrando que eu fiz o bolo da região norte, que foi nosso bolo de macaxeira, totalmente sem glúten, sem lactose, fiz duas versões, um bolo mais cocadinha e um bolo mais fofinho. E ontem nós fizemos o bolo de uva, da região nordeste, tá? Então lá pra trás tem duas lives e agora hoje, amanhã e quinta nós temos mais duas, que hoje é terceira, isso, tá bom? Então eu espero vocês aí pras nossas outras duas lives que tá faltando e eu espero muito vocês pra nossa live de cuca, que vai ser com uvas e ela é maravilhosa, tá bom? Beijo, gente, fiquem bem, vamos fazer bolo. Tchau!